Uma mulher que está pedindo socorro em Bangu, ela disse que o ex-marido entrou na casa, que ela mora com os filhos e levou várias coisas. Veja comigo. Há quatro anos, Roberta se separou do marido com quem teve dois filhos. No entanto, ela afirma que nunca mais conseguiu ter pais. Foram 17 anos de casamento e ela conta que registrou nesse período mais de 20 boletins de ocorrência. Não falta mais nada ele fazer, só falta ele me matar. Porque tudo ele já fez, ele já quebrou minha perna, ele já deixou meu olho roxo, ele já quebrou meu dente. Então, ele não tem mais o que fazer. Eu tenho medo dele. Segundo Roberta, o susto maior aconteceu no mês passado, quando viajou ao Paraguai para comprar perfumes para revender. Ela diz que a casa, toda decorada, foi invadida pelo ex-marido. Esse armário que ele arrancou da parede. Máquina de lavar, micro-ondas. Entrei dentro de casa e estava tudo destruído, a minha casa toda. A Roberta procurou a polícia e disse aos investigadores que ficou assustada, porque assim que chegou, encontrou a casa toda revirada. Aqui na sala, esse aqui é o painel onde ficava a televisão e agora ele está vazio. Ela contou aos agentes que encontrou muita bagunça. No quarto dela, segundo a Roberta, ainda está tudo do mesmo jeito. Muitas roupas espalhadas pela cama e também no chão. E na cozinha, teve outra surpresa desagradável. A cozinha que estava toda novinha. Nessa mesa aqui, ficavam embutidos um forno e também um fogão cooktop avaliado em dois mil reais. Então, ela teve que arrumar esse outro fogão aqui emprestado com a mãe dela. E diante de tudo isso, ela continua assustada, com medo de represálias. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso e vai chamar o ex-marido de Roberta para depor. Os agentes também pediram à justiça uma medida protetiva para que ele não possa se aproximar dela. No meio de toda essa polêmica, estão os filhos de 15 e 11 anos, que estão com o ex-marido. E a disputa por uma loja que está fechada. Segundo Roberta, o ex fez ligações clandestinas de luz e a denunciou por furto de energia. Ele pegou meu filho, levou para o Natal, não me devolveu, quis trocar o meu filho pela loja que está na justiça. E ele não se conforma, quer fazer o meu filho de moeda, usa as minhas crianças, porque a cabeça deles eu não sei nem como é que está. Obrigado. Obrigado.